Vamos ao nível principal que fica nisso, do One Republic Count Starts, então a sequência é os graus 6, 1, 5, 4, o tom é original dela é Dó sustenido, é Mi maior, então seria Mi, formato de Lá, 4 grupos de Tata, Dó sustenido, Si, fórmula igual, Mi Lá, Dó sustenido, Mi, Dó sustenido, Mi, Dó sustenido, Mi, Dó sustenido, Mi, Fórmula de Lá, Si, Pode ir lá, e Lá, Lá mesmo, então é. Serviço principal de One Republic Count Starts.